Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar o resultado de dois meses tomando o Pure Food. Vocês me pediram bastante que eu gravasse o vídeo de um mês mostrando o resultado, mas como eu falei em vídeos anteriores meus que eu postei falando sobre o Lavita Mais É, que eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, vocês viram que um mês era muito pouco tempo para ver um resultado significativo. Então eu decidi fazer esse vídeo de dois meses. Vamos lá! Gente, para não perder o costume, eu já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder os próximos vídeos, caso você não seja inscrito. E vamos ao que interessa. Pessoal, eu tomei durante dois meses o Pure Food, um frasco inteiro com 160 cápsulas. Pessoal, eu tomei um frasco com 120 cápsulas durante dois meses, tomando duas cápsulas por dia. E pessoal, eu percebi um... Eu vou ir mais para perto para vocês verem. Eu percebi sim que ele cresceu, principalmente na parte dos baby hairs aqui da frente, que ele estava crescendo, mas ele estava bem menor e ele cresceu bastante. E a parte de trás também, essa parte daqui pessoal, que é a parte menor, cresceu bastante também. E o cabelo melhorou bastante o aspecto, além de parar de cair. Então, segundo o meu ponto de vista, o Pure Food realmente funciona. E se você tem um crescimento bom, um crescimento capilar bom, ele vai te auxiliar sim, para chegar no objetivo que você quer, seja um cabelo maior. No caso do meu, como eu falei para vocês, o crescimento é muito, muito ruim, muito lento. E eu achei que cresceu sim. Eu vou afastar aqui um pouco para mostrar para vocês. E principalmente vocês que me seguem aqui, vocês podem ver em vídeos anteriores meus, no último vídeo, no vídeo que eu postei, que eu vou ter na descrição, falando sobre o Lavitan Maisel, o resultado. Foi um mês antes, ou seja, alguns dias, duas semanas antes de começar a tomar o Pure Food, se eu não me engano. Então, gente, eu peço a vocês que vejam vídeos anteriores meus, eu vou deixar também no final do vídeo, vídeos para que vocês possam ver e vocês perceberem que houve sim um resultado significativo. Eu vou deixar também fotos aqui, essa foto como vocês estão vendo, que é onde tinha um mês, ou dois meses antes de começar a tomar o Pure Food. E dois meses depois, vocês podem ver sim que cresceu, principalmente o cabelo ficou mais igualitário, a parte de trás. Porque ele tinha uma parte que estava maior e outra parte menor. E antes, eu lembro que meu cabelo, ele ficava mais ou menos aqui. E essa parte, ele já está ficando em cima do ombro, mais ou menos assim. E, gente, eu acho, eu só tenho a indicar para vocês, eu acho que realmente o Pure Food funciona. E se você tiver uma alimentação equilibrada e todo um tratamento de cronograma capilar e cuidar bem direitinho do seu cabelo, você vai ver um resultado mais significativo do que o meu. Porque, como eu falo para vocês, eu acho que é um fator genético. O meu, ele tem um crescimento bem atrasado. Então, gente, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Comenta aqui o que acharam, se realmente vocês acham que cresceram ou não. Eu percebo, eu percebi que cresceu sim. Porque eu penteio ele todo dia e, tipo, eu estou com ele, eu estou vivendo com ele e eu vejo no espelho também que tem crescido. Embora, não tão muito, não foi uma coisa, tipo assim, tanto esse tanto, mas, mais ou menos, esse tanto tem crescido, sim, em dois meses. E, para mim, foi um resultado muito bom. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever para você estar recebendo mais vídeos como esse aqui no meu canal. Então, beijão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus